Aquela peça que você pode usar por baixo de casaco, de jaqueta. Vários casacos tem aqui também, né, Rafael? Tem, a gente já vai mostrar. Olha isso, gente, que peça perfeita. No fio flamê também, toda boidada com pérolas e o capuz dela. Você viu que belezinha? Todo peluciado, gente. Todo peluciado. Olha isso, que lindeza. Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás. Estou hoje no mercado do tricô. Vim trazer super novidades pra vocês com preço muito baixo. Rafael, tudo bem? Cássia, tudo bem? E você? Tudo jóia. Fala pro pessoal como funciona o mercado do tricô. Vou falar, sim. O mercado do tricô é um e-commerce que nasce com a proposta de ser o maior e-commerce do Brasil em tricô. E a gente trabalha com dois preços nele, de atacado e varejo. Então, a pessoa que quer comprar pra uso próprio, por presentear alguém, pode comprar ali, vai ter um preço muito bom. E quem quiser comprar pra revender também, acima de seis peças variadas, já é o nosso preço de atacado. Ele tem um desconto de 30% em relação ao preço de varejo. A gente tá parcelando até seis vezes sem juros. Qualquer valor de compra, tem 10% de desconto pra pagamento no Pix e acima de 300 reais o prédio é grátis pra sul e sudeste. Interessante demais, né, gente? Lembrando que o canal Turno Brás traz sempre o melhor pra vocês, tá? Em primeira mão, esse site, né? Esse lançamento, né? Lançamos ontem, dia 3 de maio, sexta-feira, né? E a gente, em primeira mão, traz agora pra vocês, gente. Então, já corre fazer suas compras. Pessoal, esse modelinho aqui, ó, é um modelinho que tá vendendo muito agora, né, Rafael? Super tendência, cara, você tá usando muito a blusa de cerejinha, né? Demais, gente, demais. E ele é modal, gente. Aquele modal gostosinho, tá? É uma peça que deveria virar pijama de tão gostoso que é, Rafael? Ele é muito bom, o modal mesmo. Muito bom, muito macio, é uma coisa, uma peça que te abraça, tá? Pra vocês terem noção. Quem conhece o modal sabe do que eu tô falando. Essa peça aqui, meio cores, né, Rafael, dela, né? A gente tem ela na preta e temos ela na branca. Essa que tá exposta é no modal. É no modal. No modal ela sai a R$69,99, Cássia. E a gente tem uma variação dela na linha. Na linha. Que ela é um pouco mais em conta. Eu sei que tem uma grande novidade pessoal do canal, Rafael. Conta pra eles. Temos sim, Cássia, é isso mesmo, tá? Pra vocês aí que estão assistindo aqui no canal Turno Bráss com a Cássia, a gente preparou um cupom de desconto de 10% de desconto na sua primeira compra. Então, vai escolher os produtos que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Coloca lá no final da compra o cupom de desconto, coloca TUR10. E aí no final da sua compra você ainda vai ter mais 10% de desconto. Legal, hein? Vou dar um exemplo pra vocês. Comprou R$300,00 em compras. Eu vou pagar à vista. Vai ficar? R$270,00, que a gente tem 10% de apropagamento no Pix. E quem usar o cupom TUR10 ainda tem menos 10% de novo. Presente aqui do Mercado do Tricô pra vocês, mães. Porque esse cupom é válido até dia 12 do 5. 12 de maio. Pra quem fizer sua compra até o dia das mães, tá valendo esse cupom pro pessoal e todo do seu canal. Lembrando que é 12 de maio de 2024, tá, gente? Porque esse vídeo vai ficar lá, não vai sair mais de lá, né? É isso aí. Pra gente ter noção das datas, tá bom? Corre comprar. Meninas, esse modelinho aqui, ó, ele é na linha, né, Rafael? A cerejinha é uma variação dela na linha que a gente tem também, Cássia. A gente mostrou a de modal e essa é na linha, Cássia, R$55,99. Modal e linha. Gente, R$55,99. A gente tá falando o valor de atacado pra vocês. Lembrando que o atacado do site aqui, do Mercado do Tricô, são 6 peças já Cássia atacado. Que facilidade, Rafael. 6 peças variadas, nem precisa ser do mesmo modelo. Não, não tô nem comprando a grade. Isso é compra pra uso próprio, gente. É muito fácil comprar aqui. Rafael, eu fiquei babando nessa daqui também. Ela é maravilhosa, você viu? Olha essa aqui, gente. Essa blusa na linha, essa manga dela toda trabalhada. Essa manga que peça mais trabalhada. Rafael, tem tudo lá no site, né? Tudo, todos eles a gente tem outras variações de cores também. Então, eles são 5 a 6 cores por modelo. Olha isso, gente, que perfeita essa, tá? Maravilhosa. Essa daqui, R$55,99, Rafael. Preço bom, né? Maravilhoso. Muito bom. E o frete ainda, pra Suíça o Dash grátis. Acima de R$300. Exatamente. Essa daqui também, gente. No modal. Peça maravilhosa. Toda trançada. Olha isso. Olha a manga dessa peça. Olha isso, gente. Que peça mais linda. Que chique, né? O acabamento, os botõezinhos dourados. Perfeito. Olha isso, que peça mais maravilhosa. Toda no modal, Rafael. Toda no modal. Toda no modal, tá? Maravilhosa esse modelinho. Eu vou pegar alguns modelinhos pra vocês aqui, que são lindos, tá, gente? Essa linha mais pesada. Olha essa. Grossa, hein? Grossa. Essa mais básica, ela também na linha, no ponto fang, decote canoa. Esse modelo a gente tem quatro tamanhos. P, M, G e GG. P, M, G e GG. E essa tá por R$59,50. Tá bom o preço, né? Ótimo, ótimo. Olha aqui mais modelos lindos, gente. Essa é essa frente toda trabalhada, com desenho como se fosse em flores, trabalhados na textura da malha, também em linha, com os punhos e a barra canelada, o decote. E o preço dela também tá bom, quanto que ela tá saindo. Essa aqui sai R$52,99. Mais barata que as outras, né? Mais barata que as outras. Gente, é cada modelo linda. Vou pegar um pouquinho de cada aqui pra vocês. Essa aqui é uma basiquinha, tá, gente? Pro dia a dia, pra você colocar embaixo de jaqueta. Do P até o GG também, essa blusinha. Tem tamanho P, M, G e GG. Que tecido é esse, Rafael? Ela é linha com elastano. Que maravilhosa. Boa, né? Você pode comprar uma de cada cor, né? Dá. Essa é R$4,409, gente. Tudo lá no site. O site vai parcelar pra vocês em até seis vezes, né? Seis vezes sem juros, qualquer valor de compra. Ou quem quiser fazer no Pix, tem 10% de desconto também. Ótimo. Que cai mais ainda o preço. Esse valor que a gente tá falando é de atacado. Cai mais ainda o preço, tá? No aviso tem menos 10%. Olha essa blusa que linda, que grossa, arrendada. Olha que linda. Olha que linda, gente. Diferenciada, né? Ela é no fio mousse, Cássia. Olha que perfeito. Olha uma outra cor linda. Essa é uma outra variação. É um outro modelinho. Ela é arrendada só no busto e nas mangas. O corpo, ela é na malha fechada. Também no fio mousse. Sim, lembrando que lá no site, tá? Você consegue ver preço de varejo, de atacado. Eu quero comprar só uma peça. Pode comprar, porém o valor sai. O valor de varejo. Mas você não vai passar vontade, gente. Que também é um preço muito bom. Sim, sim. O nosso preço de varejo também é muito bom. A pessoa compra e recebe na própria casa, Rafael. Compra de casa, não precisa sair, viajar, se desgastar. Com nada disso, gente. O dinheiro da viagem você consegue investir em peças. Em mercadoria, né? Exatamente. Olha isso, gente. Que peça linda. Rafael, eu vou pegar essa aqui logo. Eu tô babando nela. Gente, olha essa peça. Olha essa delicadeza. Ela tem muitos detalhes, essa peça. Essa vem em variações? Tem variações. Tem cinco ou seis cores dela, Cássia. Essa tem só um tamanho ou tem mais tamanho? Um tamanho. Nesse tamanho aí. Mas ele é um tamanho M, gente. Grande. Vai vestir aí de um 38, Cássia, até um 44, né? Sim, sim. Tem o capuz. Ela é no fio flamê. Esse fio dela é de flamê. Tem os pompons. Ela ainda tem o outro em pérolas, né? Olha isso, gente. Que peça maravilhosa, tá? Essa tá por R$69,99, Rafael. Tá bom o preço dela, né? Tá ótimo. Tá ótimo o preço. A gente vê por aí, gente. Olha essa aqui, gente. Linda essa blusa. Bola alta, tá? Essa blusa, Cássia, nós também temos quatro tamanhos dela. Vai do P até o GG. E tem mais duas variações de cores. Tem ela com preto e tem ela com verde. Estão lindas as cores dessa blusa. A maioria das peças tudo tem cores, né? Variações de cores, né, Rafael? Sim. De três a seis cores por modelo a gente tem, Cássia. Agora baba nessa, pessoal. Essa tradicional, né? O escocês. Só que a gente fez ela no modal. Essa peça, ela tá no modal também. Maravilhosa. O toque dela... R$59,50. Muito bom. R$59,50, gente. E o toque da malha dela, né, Cássia? Maravilhoso. Gente, tudo é de qualidade aqui, tá? O mercado do tricô veio pra arrasar. Isso aí. Pessoal, dá uma olhadinha nessa peça, tá? Até pras meninas de escola, tá? Agora que tá chegando o inverno mesmo. Toda bordada. No fio flamê também. Toda bordada com pérolas. E o capuz dela. Você viu que belezinha? Todo peluciado, gente. Todo peluciado. Olha isso, que lindeza. Esse fio flamê, com o Rafael tá falando, aquele fio, ó, macio. Gostosinho, ó, gente. Tão sentindo a maciez dessa peça? E é um fio antialérgico também. Toda bordada. E de alta durabilidade, esse fio. Esse modelinho aqui, gente, maravilhoso, tá? Maravilhoso esse modelo, gente. E sempre com o melhor preço, né, Rafael? Sim, sempre. Preço de fábrica, preço muito competitivo, muito bom pro pessoal. E pode comprar sem sair de casa. Não precisa pegar estrada, viagem. Compre direto do celular ou do computador. Qualquer viagem pessoal vem pro interior, pro Brás. Menos de 300 reais você não vai gastar, gente. Não sai. Menos de 300 reais você não vai gastar. Então você já investe em produto. E aqui com a gente, passou de 300, nem o frete não paga. Só tá pagando o valor da peça, né? Olha a moleza, Rafael. Olha a moleza. Olha essa. 69,09, gente. Essa é uma blusa grossa. Na entaixa. Ela é sempre de duas cores, assim. Você viu a malha dela, como é que ela é grossa? Maravilhosa. A gente tá falando 69,09 se você pagar em seis vezes. Agora, se você pagar com a vista 10% ainda, vai ser mais barato ainda. 62, 63 reais, mais ou menos. Olha, gente, o que que é isso? Ah, isso aqui não pode faltar, viu, Rafael? Não pode. O povo ama esse modelinho, gente. É aquela cacharrel, mas não é fina, tá, gente? É uma cacharrel de qualidade. Uma malha boa. Essa peça aqui passa de geração por geração. Dá uma olhadinha nisso. Ela estica muito, hein, Rafael? Pelo jeito, hein, ó. Sede. Ela é um tamanho único. Olha isso, gente. Veste vários tamanhos. Veste. Vários tamanhos. E pelo menos de um P até um G ela vai servir. Vai. É, tranquilo. É que ele é modesto. Eu falo já um GG, tá, gente? 24,50. Não é atacado. Mas é uma? É atacado. A gente vai falar só o valor de atacado pra vocês, tá? É produto de qualidade. Muito boa. E tem várias cores também. Essa aí tem que ter mais de uma. Ai, Rafael, o que que é isso? Gente, ela tá falando, já tá de modinha aqui, ó. É um cropped de modal também, Cássia. Olha isso. Que perfeito, gente. Linda, né? Olha que coisa mais linda. 59,50, tá? Esse valor pra seis vezes. Seis vezes sem juros. Sem juros. Agora, se você comprar e pagar seis peças, comprou, pagou, no Pixavista. Mas 10% vai ser 54. Exatamente, gente. Olha isso como sai muito barato. Ó, mais uma basiquinha. Só peça de qualidade. Ó o diferencial dessa peça. Ela tem dois bolsinhos, né, Cássia? Ela tem esse coidão que é um fio perudinho, esse fio... Olha isso, gente. Que peça de qualidade. E o punho também no mesmo fio do coidão. Exato. Pra dar o detalhe. O pessoal pode correr lá no site, né, que vai estar na descrição do vídeo, pessoal, né, Rafael? Mercadodotricô.com.br Exatamente. Conferir todos os modelinhos disponíveis. Pessoal, dá uma olhadinha nessa belezura. Ela é muito gostosa. Muito macia, tá? Aquele fio perfeito, tá? Um cliente compra uma peça dessa. Ele volta e compra outra, Rafael. Compa, tem que levar uma de cada cor. Tem, o valor dela é R$90. R$90, R$99, no cartão até seis vezes sem juros. No Pix ainda tem mais de 10% de desconto. Gente, mas é uma peça de qualidade que a pessoa vai falar... Pegar uma pessoa que pega uma peça dessa aqui, ó... O preço tá muito bom, né? Vai ficar de queixo caído. Porque a peça entrega. E ela tem três variações de cor, né? Tem essas outras cores, Cássia. Olha que linda que tá. Olha aqui, gente, é um tom de lilás. Um tom de lilás, né? A gente mantém o fundo branco e foi trocando a cor do desenho. Então, tem ela com lilás. Gente, mas olha isso. Isso aqui, eu me surpreendi com isso, Rafael. De verdade, já me arrepiei, ó. Olha isso. Ela é fofa, gente. Chega a ser fofa de tão gostosa que ela é. Olha essa brechação que tá na mão do Rafael. Que cor mais linda, gente. Que cor mais linda, gente. Que cor mais linda da cerejinha até, né? Perfeita, gente. Perfeita. Eu queria uma de cada, Rafael. Uma de cada, gente. Aquela peça não é tanto faz, eu quero uma outra. Não, essa peça você compra uma de cada. De tão linda que ela é, tá? Pessoal, ó, a garrafinha, tá? Aquela peça que você pode usar por baixo de casaco, de jaqueta. Vários casacos tem aqui também, né, Rafael? Tem, a gente já vai mostrar. Olha isso, gente. Que peça perfeita. É aquela peça macia, tá? Aquela peça bem macia. E o valor dela é sensacional. Fio de qualidade, R$13,99. Todas as peças aqui do Rafael de qualidade. Todas as peças. Aqui nós somos enjoados, né, Rafael? Somos. Aqui nós somos enjoados. Tem que ter qualidade. Tem mais de seis cores disponíveis. Mais de seis cores disponíveis. Tem a preta, a branca, a pinka, essa laranja. Tem no vinho, se eu não me engano. No site tem todas as cores. Tem as fotos de todas as cores. R$13,99. No Pix ainda menos 10%. Isso aí. Lembrando que o mercado do tricô acompanha a tendência. Então, tá? Qual que é a tendência do momento? Ele vai acompanhar. E vai mostrar pra vocês. Gente, que peça linda. E ela é bem compridinha, né, Rafael? Ela é compridinha e usa e vende o ano inteiro, né, Cássia? É temporal. Quem vai comprar pra usar, pode comprar lá uma de cada cor, pelo menos. E pra revender, gente, pode levar de meia dúzia e de uma dúzia também. Pode. Isso daqui vende o ano inteiro. Com certeza. Olha isso aqui, peça linda. Gente, maravilhosa, tá? Aqui é uma peça pra você ganhar bastante dinheiro. Mais alguns modelinhos estarão disponíveis lá no nosso site. Olha isso aqui, belizura, gente. Que coisa mais linda, Rafael. Ela é toda colorida. Lindinha essa blusa, né? Ela é na linha Cássia. Você viu que ela tem os punhos, acabamentos de cores diferentes, né? Ela é mais curtinha, né? Bem jovial. Ela é mais curtinha, modinha. Tem quatro tamanhos dela também, do P até o GG. A gente tem ela também, além do azul marinho, tem com fundo off-white, no lugar do azul marinho. E outra variação com preto. Então, são três cores e quatro tamanhos dessa blusa. Sabe o que eu gostei? Que ela é bem curta, mas olha a manga dela, como é bem fofa, gente. Ela é. Olha isso. Acompanha a tendência aqui, gente. Esse modelo está por R$59,50, tá? Lembrando, novamente, o bater na tecla. Se você pagar à vista, você tem 10% de desconto. E se você quiser comprar em seis vezes, ainda pode. Sem juros e acima de R$300,00, frete grátis sul e sudeste. Olha isso. Outra peça gostosinha, gente. Olha isso. Linda essa blusa, né? Vê os pompons e detalhes ali, né? Olha aqui, gente. Foca bem na frente, como ela está linda nessa peça. Essa vem em variação de cores, Rafael? Tem em variação de cores. Pelo menos cinco, seis cores a gente vai ter dessa blusa. E você viu o tamanho dela, como é um tamanho bom? Ótimo. É um tamanho M único, mas ele veste vários tamanhos. Sim, sim. Uma blusa boa, né? Maravilhosa, tá, gente? Lembrando que ela é toda... Olha isso, ó. Toda detalhada, gente. A cheia de pompom. Olha como está linda. Vai um pouquinho mais de longe para você conseguir pegar ela. Compridinha, né? E o valor dela é R$59,50. Preço bom, né? Isso, R$59,50. Vou mostrar mais alguma coisa. Ai, que linda é essa. No modal. Olha só. Olha que fofura. A maioria tem cores, né, Rafael? Disponível, né? Tem cores. Cinco, seis cores dessa blusa. A gente vai ter ela no preto também, no óculos. Tem esse pink que está maravilhoso. Olha essa manga. Linda a manga, né? O detalhe. Esse detalhe engolta também, próximo ali do decote. Fica charmoso, né? Que blusa maravilhosa. R$59,50, gente. É impossível comprar só seis peças. Né? Todo mundo já vai ter o preço de atacado, vai ganhar o frete. Só comprar seis peças. Olha essa aqui, gente, super barata. Olha essa aqui, toda trançada. Essa é na linha, Cássia. Essa é a linha, né? Que também tem que ter uma de cada, né? Sim. Uma blusa temporal. Esse aqui é vendável, muito vendável também. Essa está por R$4,409, gente. Preço muito bom também. Muito. Olha que peça diferenciada. R$47,60, toda de linha. Rendada também, né? Toda furadinha, trabalhada também com tranças. Maravilhosa, gente. Só peça realmente linda, tá? Ah, essas cacharréu. Cacharréu. De novo, que peça linda. R$24,50. Mostra ela de novo, porque o pessoal tem que comprar esse modelinho. Isso aqui também vende bem, Rafael. Vende, essa eu preciso te contar. A gente fez ela nessa variação, que ela é uma lãzinha com elastano. Então, ela é mais grossa do que as blusas de elastano convencionais, tá? Aquela gola V, básica, todo mundo tem que ter. Só que essa, ela tem um toque mais macio. Ela é mais grossinha do que a gente já mostrou uma outra ali atrás também, que é o elastano na linha. Essa é o elastano com uma lãzinha. Essa sai por R$47,60, gente. Tudo tem o preço lá. Atacado, eu quero uma peça só. Você pode comprar no valor de varejo lá. Porém, se você quiser comprar no atacado, seis pecinhas já sai atacado. Exatamente. Vai montando o carrinho lá, né? Vai montando, vai adicionando o carrinho e no final ele já dá o desconto pra você. Essa é maravilhosa. R$41,99? Que preço bom essa blusa, tá? Macia, toda de coração, gente. Olha que peça linda, linda, linda. Essa veio a variação de cor? Cores lindas também. Tem no azul bebê, tem no preto, tem vermelha, tem roxo, que tá usando bastante esse ano. Em torno de cinco, seis cores dela também, cara. Nossa, gente. Só peça top, tá? Peça o pessoal ganhar dinheiro. Vou mostrar essa compridinha aqui, ó. Que é uma basiquinha pro dia a dia, tá? Olha que linda. Você viu os detalhes nela no punho, né? Ela tem esses botões. Olha isso, gente. Tem essa fenda aqui no corpo, ela fica bem bonita, diferente. Olha isso, que linda. Toda diferenciada. Olha o punho dela. Essa é linha. Ela é na linha, essa blusa. Essa sai por R$55,99. É impossível pular, mas tem que mostrar tudo, gente. Olha essa cacharrel. Essa é a mesma malha dessa que a gente mostrou agora atrás, que é a da 4V. Eu falei que a lãzinha foi lastando. É na mesma malha, então ela é mais grossa. A gente tem a básica dela também. Não sei se a gente já chegou nela, que é uma de lastano com linha, mas essa é com lã. Também mais grossinha. O preço muito bom também, né? Maravilhoso o preço. Olha essa trançada. Mais curtinha. Que linda também. Sim, tá vendendo bastante. É um cropped de tranças, né? Na linha. No corpo fica maravilhoso. Muito bonito. Tudo tem cores disponíveis, tá, gente? O pessoal consegue visualizar lá já no site? As cores disponíveis, Rafael? Consegue. Tá tudo no site. A gente tem todas as fotos de variações dos modelos. É só ir passando pro lado, escolhe a cor que quer e vai estar vendo a foto ali. Você consegue entregar isso, pessoal? Que coisa mais linda. Ela é de modal, essa peça também. Olha isso. R$ 59,50. Preço muito bom, né? Eu achei que era mais caro. Pois é. Olha isso, gente. Muita peça diferenciada. Olha essa. Esse tá lindo, né? Perfeito, tá? Um vestileg. Um vestileg na linha também. Todo trabalhado à frente dele com essas tranças. Tem essas bolatinhas ali na malha. O rendado no decote. A bolinha. Lindo, 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 lindo o vestileg, né? Ele vem um pouquinho mais comprido. R$ 69,99. Cores disponíveis também. Seis cores dele. Agora esse daí. Mais um vestileg, gente. É modal. Ele é modal. Ele é modal e é modal diferenciado. Ele tem um toque muito macio. Nossa. Uma malha grossa e toda trabalhada. Parece um toque de seda. Uma delícia, né? De tão gostoso que é, gente. Olha que peça perfeita. Parece que a pessoa não vai querer tirar do corpo. Não vai. E ele, eu vou te contar. A gente tem quatro tamanhos dele. Ele vai do P até o GG. Nessa cor tem o preto e tem mais um tom. O vinho. Tá maravilhoso também. Que tá usando muito esse ano. É. Tendência, né? Cereja, né? Perfeito, gente. O que que é isso, Rafael? Que coisa mais linda. Você viu essa peça, cara? Você olha esse vestido. Olha isso. De mousse. Que coisa mais chique. Maravilhoso. De gola. Até a cor dele. Ele tá linda. Tá. Todo trabalhado. Essa gola rolê, ó. Bem grandona, né? Linda essa peça. Bem venal assim, né? Pra montar um look. Fica maravilhoso. Olha isso, gente. Que perfeito. Esse veio tamanhos também, Rafael? Esse tem nesse tamanho, que é um M dele. Você vai me ajudar aí. Ele veste do que? Então, 46. Até um 46, vai. Veste, veste. Então, 46. Olha essa. Que grossa. Com touca. Esse é um vest-leg. Tem esses bolsos funcionais, né? Tem o bolsinho mesmo. É um bolso canguru. Olha aqui, ó. Bolso canguru. Bolso canguru. Cabe no celular tranquilamente, ó. Olha a minha mão. Tamanho da peça. Do bolso aqui, grande. Isso. Ele é nessa malha mesclada. Uma malha boa também, mas grossa, né? E ainda tem um detalhe com o capuz também. Esse barrado canelado, então ele fica mais justinho um pouco nas pernas. Ó, aquele capuz bem grandão. Bem charmoso, tá? Olha isso aqui. Nossa, que muito lindo. Ah, ele fica mais justinho, né? Embaixo. Fica, é. Ele prende mais um pouquinho embaixo na perna. Ah, isso aqui o pessoal gosta demais, né, Rafael? Que é os ponchos, né? Ele é sem costura, então é uma modelagem mais ampla. No corpo ele fica lindo, tem esse caimento todo dele. Isso aqui veste de um P até um... Até um GG ele veste, né? Veste para todo mundo, né? Tem essa bola dele e ele é num fio, o Cássio chama Londres, esse fio. Diferenciado, né? É um fio diferenciado, é antialérgico, é da mesma fábrica que produz o mousse, produz esse fio que é chamado Londres. Olha, é todo trabalhado na frente, gente. Esse também vem com cores, Rafael? Maravilhoso. E as cores são lindas. Tem um bege clarinho dele, lindo, lindo. O preto e esse tom. São três cores. Olha aqui, aquela blusa abertinha. É um cardigan, né? É um cardigan. É um cardigan. Ele tem esse trabalhado todo na frente com tranças, as mangas caneladas. O pessoal pode comprar aqui, ó. Combinando, né? Já pode colocar junto aí, sim. Pode pôr uma cor aqui combinando, né, gente? Sim, sim. Você consegue montar. E a gente tem tamanhos também, Cássio. Do P até o GG essa peça. Do P até o tamanho GG. Quatro tamanhos. Tem o preto, o Stone de Mostarda. E mais uma porca no meu. Ah, gente. Olha isso. Ah, mas eu vou mostrar esse casaquinho primeiro, antes de mostrar esse twin set. Olha isso. Que lindo. Ele tem uma regatinha por baixo também. Ele também é o twin set. Ele também é o twin set? Deixa eu te ajudar aqui. Ele tem uma regatinha por baixo. Ela tá escondida aí. Gente, olha o botão disso aqui primeiro. Moça, pessoal. O botão dessa peça, gente. Sabe que eu gosto de detalhes. Olha aqui por baixo. É isso mesmo. A regatinha toda trabalhada, ó. Toda trabalhada. Toda trabalhada. Tem os coraçãozinhos, a malha toda trabalhada. Olha que peça linda. Com detalhes, o acabamento tem outra cor. Já que desmontou aqui, deixa eu mostrar direitinho, pessoal. Isso. Olha isso, gente. Que linda. Olha, o mesmo detalhe que tem aqui, ó. É o que tem na parte de cima desse casaco. Que coisa mais fofa, Rafael. É uma belezinha, né? Nossa senhora, é muito bonito. Gente, muito bonito. Fora o acabamento que é perfeito, né? Perfeito. Parece um mimo. Ele é. Parece um mimo. Agora, deixa eu mostrar pra pessoal esse daqui. Olha que coisa linda. Esse valor mesmo, R$69,99? Você viu? Duas peças. Duas peças, ó. A regatinha e o casaquinho. Olha, esse ele é sem botões, né? Sim. Ele usa abertinho, assim. Usa abertinho. Tem a regatinha também. Trabalhado com tranças, na linha. Preço muito bom. R$69,99 as duas peças. R$69,99. Tem cores disponíveis dele, né? Cores. E ainda tem esse outro modelo, que esse também tem os botões. Ele já tem um detalhe, um babadinho ali na regatinha por baixo. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele aqui. Olha isso. Olha que peça linda. Olha, toda diferenciada. E esse aqui ainda é R$65,09. Mais barato que o outro. Mais barato que o outro. Mais barato que o outro. Agora, esse modelo aqui, gente, a gente tava esperando a hora de mostrar pra vocês. Que é esse vestido. Ele é um vestido, né, Rafael? Ele é um vestido. E um casaquinho por cima. Duas peças também, um conjunto. Ai, gente. Olha aqui, é um conjunto, tá? É a parte de cima, que é o casaquinho, todo fechadinho. Mas ele tem... O botão dele é funcional. Você pode abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra pessoal ver. Olha o detalhe do botão. Você não economiza em detalhes, né, Rafael? Não. Não economiza em detalhes. Olha aqui. Você pode usar ele fechadinho. Você pode estar usando ele assim, abertinho, tá? Olha isso. Olha só. Que peça mais maravilhosa, Rafael. E ele vem em outras cores? Conjunto lindo, né? A gente tem seis cores disponíveis dele. Esse tom de verde, tem preto. E outras cores também que estão usando bastante. O preço dele também é muito bom, Cássia. Isso é pra duas peças, tá? Quanto? Me ajuda? R$ 86,99. Olha só, gente. Duas peças, tá? Diferenciado? Nunca tinha visto assim. Tá lindo, né? Tá maravilhoso. Boa ideia, hein? Quem teve essa ideia, tá de parabéns. Maravilhoso. Você consegue mostrar esse aqui, pessoal, agora? Gente, isso aqui é uma peça diferenciada. Uma peça que fazia sucesso na sua loja. Ou você mesmo usando. Olha aqui que tecido que é esse, Rafael. Ele é um fio chamado Rayon, junto com elastano. Então, ele dá esse toque bem diferenciado na peça, né? Ele lembra a bandagem. Lembra, exatamente. Lembra a bandagem. Só que é no tricô. Sim, no tricô. Tem esse detalhe da flor no ombro ali também. Olha isso, que lindo. É um ombro só, tá? Uma peça super diferenciada, gente. Ele vem em mais cores. Mais cores. Seis cores ao todo. É uma peça simétrica, né? Fica maravilhosa no corpo que você usa. Muito lindo. Nossa, é muito bonito. É muito bonito. Sorte que não tem tamanho maior. Se não, eu tenho que gastar, gente. Tão linda que é. Colete, gente. Olha isso que maravilhoso. Ele é mousse. É um fio semelhante ao mousse. Você chama Londres também. O mesmo que a gente mostrou de uma peça lá atrás. Ele é todo mescladinho. É um toque muito macio. Antialérgico esse fio também. Olha esse acabamento embaixo aqui, perfeito. Todo canelado. E ele é mais compridinho atrás. Atrás. Tem esse detalhe. Olha a parte de trás, gente. Ele é mais compridinho atrás, tá? Ele vem em cores também, né? Cores. E tem opções de tamanhos também. Ele tem quatro tamanhos. Do P até o GG. E três variações de cores. Ó. Olha isso, gente. Que perfeito. E o toque dele. Muito macio. Muito gostoso, né? Esse daqui, pra vocês terem noção, é um tamanho P. É o P. Olha isso, gente. Olha só que modelagem boa, né? Que modelagem. Eu achei que fosse um G. Ele é um P. Ele é um P. Ele é mais espojado, uma modelagem mais ampla. Olha aqui. Ele é mais ampla. Você pode colocar a blusinha mais basiquinha. Com aquela outra de manga fininha, né? Que tem aqui. A cacharéu que a gente mostrou, né? Dá pra usar por baixo. Olha isso, gente. Que perfeito, tá? Maravilhoso. E aqueles nossos amigos, tá? Aqui. Lá não faz frio, Rafael. A gente tem opção também, né? Temos. Pessoal, ó. Esse modelinho aqui, ó. Pra certas cidades, né? Que não faz frio. Sim. O ano inteiro, o ano inteiro, o verão. Olha aqui, gente. Top, né? De modal. Olha isso aqui, perfeito, tá? Isso aqui vende o ano todo. Dá pra usar o ano inteiro, né? O ano todo, tá? Crop de modal. Isso aqui, Rafael, tá R$31,50. R$31,50 no modal. No modal. Mas se você comprar e pagar a vista, vai ter desconto? Vai. Isso aí vai ser mais barato. R$28,00, mais ou menos. E opções de cores também, cores lindas. Várias cores, né? Muitas combinações dele. Muitas combinações. Agora esse aqui, gente, o que é isso? Que coisa mais linda. Isso é um bode, Cássia. Que coisa mais linda. Olha esse bode. Um bode no modal também. A cor dele tá linda, né? Tá um fúcsia, né? Ele tem esse trabalhado na manguinha aqui. Olha aqui, todo cheio de babado. Um babadinho. Babado. Esse tá por R$47,60, gente. Tá com preço muito bom também. Valor de atacado pra vocês. Agora tem um conjunto aqui que é babado mesmo, né? Literalmente, né? Literalmente babado. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. É uma saia. Uma saia toda rendada no modal também. Toda rendada no modal. Vamos montar um conjunto aqui, Rafael? Dá uma olhadinha, gente. Que peça mais linda. Olha o trabalhado dessa parte de cima. Olha esta manga. Que perfeição. Juntou aqui, gente, ó. Olha isso. Que coisa mais linda. Isso é um mimo. Muito bonito. E as cores estão maravilhosas também. As cores desse conjunto. Isso não é uma roupa. Isso é um mimo. De tão lindo que ele é, gente. De tão lindo que ele é esse conjunto. Conjunto maravilhoso. Esse aqui é um vestidinho estilo garrafinha? É. Vestidinho canelado, né? Ele fica mais justinho no corpo. No modal também, tá? Ah, ele é no modal, gente. Ele é no modal. Quem conhece modal sabe o que a gente tá falando, né, Rafael? Não sabe, não conhece. Quem não conhece, compra pra conhecer também, porque não tem erro. Olha isso, gente. Olha essa cintura. Ele é todo trabalhado, né? Olha isso. Ele sai com o trabalhado já. Tem a alcinha ali. O pessoal olhando no site, ele consegue ver tudo como fica a peça na modelo, né, Rafael? Consegue. E em vários modelos, Cássia. A gente tem vídeo também dos modelos lá. Então tem as opções das fotos e também tem o vídeo. Olha isso aqui, gente. É todo trançado, todo trabalhado, ó. Na cintura. Acabamento perfeito. Lindo esse vestido. E tem vários casacos que a gente consegue combinar aqui, Rafael. Consegue, dá pra fazer, né? Vários e vários casacos. E esse vestido, que lindeza, gente. Olha isso. E esse vestido, né, mais alongado também, no modal, com manguinha. Ele tem o mesmo detalhe de uma blusa que a gente mostrou lá atrás, de bota também, no depote. E todo o rendado, todo trabalhado na malha dele. Olha a abertura dele lateral, tá? A gente tá falando do vestido. Ele é um midi, né? É. Ele é um vestido midi. Esse vestido aqui, eu vou falar o preço pra vocês, não vai dar. Ele é R$94,50, no modal, todo trabalhado. Eu duvido quem comprar esse vestido aqui, que eu não compre outro. Lindo. E as cores também estão lindas dele. Maravilhosas, né? Cores lindas. Gente, que peça linda, linda, linda. Gente, você quer arrasar uma peça diferenciada pra sua amiga ficar perguntando, onde você comprou essa peça? Onde você comprou essa peça? Mercado do tricô. Exatamente. É esse modelo aqui. Ou esse daqui. Ou esse daqui. É aquele que eu mostrei, Rafael. Tá com você. Tá pra cá. O laranja. Gente, que peça mais. Conjunto, né? Ou esse conjunto. Que que é isso, gente? É um mimo. Lindo. É um mimo. É uma peça que você... Onde você for, procura uma peça diferenciada pra você ir numa festa, qualquer ocasião. É esse modelo. E tem forro, tá? Olha, tudo forrado, né? Ele tem forro, é isso. É forrado no próprio tricô, tá? Olha que coisa linda. E ele não sobe, né? Ele não sobe. Não, não. Tá? Olha isso. Eu tenho comentários pra uma peça dessa, gente. Vai me faltar, tá? Elogios. Olha que peça mais linda. Ó, você consegue ver a fofura dessa peça? Olha a grossura dessa peça. Olha o acabamento desse casaco. Bolso funcional. Botão todo funcional. Que elegância. Nossas amigas do sul do Paraná, gente. No mousse, você viu que malha boa, né, Cássia? Nem vem. Nem vem comprar. Ele vai te enviar. Entra lá. Olha isso. O mercado do tricô ponto com ponto BR, casaco de mousse. A Cássia já mostrou, né? Uma malha grossa, boa, malha dele. Maravilhosa, maravilhosa. E vem várias cores, né? Várias e várias cores. E as cores lindas também. Muito boas cores dele. Várias e várias cores disponíveis, tá, gente? A partir de seis peças, você vai comprar no atacado. Quer comprar no varejo uma peça, Cássia? Compra também, pra você ver que a peça realmente é maravilhosa, tá? Então, eu tenho certeza que eu vou voltar a comprar de novo. Vai. Compra uma vez pra conhecer e vai ficar cliente. Rafael, o pessoal que assistiu esse vídeo, eu sei que gostaram. E quer comprar, como que eles vão fazer? Acessa www.mercadodotricô.com.br Lá, então, a gente tem os valores de atacado e varejo. Lembrando que, acima de seis peças variadas, é o valor de atacado. Tem 10% de desconto pra pagamento no Pix ainda. Ou então, vai ser até seis vezes sem juros. E acima de 300 reais, o frete é grátis pra sul e sudeste. Então, entra lá, aproveita, corre. Ah! E tem cupom especial pro pessoal do canal aqui. O cupom é TUR10. Coloca lá que vai ganhar 10% de desconto. Além de tudo isso, ainda tem 10% de desconto. Quer comprar barato? Vai comprar onde, Rafael? No mercado do tricô. O lugar certo pra comprar barato é aqui.